Esse placar que eu acho que só deu Felipe e Vinícius. Só deu Felipe e Vinícius, 90 pontos pra eles. Alei e Valdir ainda nada, Fábio e Danilo nada ainda. É o seguinte, a gente corre atrás, porque no total estamos com... Acho que 120, se não me engano, justamente, que eles tinham marcado 30 lá. Alei e Valdir zero, e Fábio e Danilo zero. Mas isso não é problema algum, porque agora é a prova, uma das que a gente mais gosta e que pontua igual o Felipe distribui dinheiro assim, ó. 15 nomes. É isso aí, 15 fotos surgem na tela uma por vez, 5 segundos pra dizer o nome ou apelido da pessoa que aparece e não vale, Zeca. Aquela estratégia de disfarçar quando você não lembra o nome da pessoa, tipo, Oi, Flor, fala a mãe. Não, tem que falar o nome ou o apelido. Então, por favor, escolham muito bem a categoria, um assunto que vocês têm intimidade, que é aí que vocês vão pontuar bastante, tá? Começando com o Fábio e com o Danilo. Seis categorias pra vocês. Pernambucanos, capas de revistas, bigodudos, bateristas gringos, essa que eu falei que é uma super musical, forrozeiros também, quem gosta de forró, e boxeadores. Tem bastante esporte aí. Bom, agora vocês podem... Pernambucanos. 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 É bom, tá aqui, são 15 nomes. Vamos lá, vou soltar 15 Pernambucanos para o Fábio e o Danilo. Agora. É o Gil. Gil. Não sei o... É o Gil. É, o Gil, mas a gente acertou. O Gil do Vigor, mas acertou. Lenine. Lenine, boa, boa, boa. Apontando também, Pernambucano. Parece a Nita mesmo. Não, é a filhada do Danita. Não sei. É bruto. MC Loma, é. Conheço, mas não sei o que eu sou. Ator, ator queridíssimo. Esqueci o nome dele, cara. É, o nome dele é Bruno Garcia. Eu nem sabia o Bruno... Chacrinha. Chacrinha, sabia que era o Brunambucano? Sabe, o Bruno Garcia não, o Chacrinha não sabia. Eu tirei lá agora. Essa, grande atriz, maravilhosa. Eita. Ah, ok. Musa do Miguel Falabella, Alete Salles. Vamos lá, vocês conhecem. Também ator, não vou lembrar o nome dele. Você assistiu o Cílio do Pica Pau Amarelo, não? Não, eu assisti a... É o Aramis Trindade, grande Viscontos da Pugosa. Também ator, agora estava na última novela dessa pandemia. No Amor de Mãe. Não, não. Irandir Santos. Não, Otto. Otto, salvou. E pontuou, quatro pontos até agora. O rock and roll vai tranquilo. Isso. Não, Otto, vai pontuar, vai pontuar. Reginaldo Ross. Reginaldo Ross. E aí? Lendário. Música, lendário, música é fácil. Pontuou também. Ah, como que é o nome do aquele cara? Romero Brito? Romero Brito. Romero Brito. É só jogar pra camisa. Já fica fácil, né? Já fica fácil. Grande roqueiro, é roqueiro. Não, fascinei. Você conhece, você sabe, Fábio. É o Jory Hooker. Você sabe? E essa, Lívia? Carla. Carla? Carla? Não, Carla é o segundo. Carla. Fabiana Carla. Foi mal. É. Não aceita? E essa também, cantora. Sabe? Ah, é a... É atriz e cantora. Parece falcão. Ih, vai. Puta, isso aí. Pontua. Esse cara também tá em filme, tá em série. Não faço ideia de quem é isso. Também não lembro. Ah! Que memória. Ei, ei, ei. Jesuíta Barbosa. Então, olha, cinco ali, mas a gente sabe. O Otto, vocês responderam dentro do tempo, mais de uma vez até. Então, o Otto pontuou seis acertos para o Fábio Budanilo. Muito bem. Olha. Saiu do zero. Zero nunca mais. Só no retrovisor. Ai, foi pra trás. Olha a responsa. Vamos ver, né? Felipe, Vinícius, pra vocês escolherem dos 15 nomes, vamos de... Boxeadores, capas de revista, forrozeiros, bigodudos, bateristas gringos. Bateristas gringos. Gente! Ó, mandou bem, hein? Vamos ver? A gente tem bandas de rock, só gringos, de ontem e de hoje. Vou soltar 15 bateristas gringos pro Vini e pro Felipe. Vai. Ah, é o dos Beatles. Não. Tem Gunstar. Não. É do Led Zeppelin. João Boa, gente. Vocês sabem. Nico McBrien. Nico McBrien. Boa, boa, boa. Iron Maiden. Que é do Iron Maiden. Mas essa é moleza. Vai. Olha, esse é da cabeça. É o Rush. Neil Peart. Neil Peart. Neil Peart. Ponto. 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 Boa, 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 Felipe. Muito bom. E? Larry Zurich. Esse é o meu melhor entrevistado de toda a vida. Larry Zurich, ele fala pra caramba. É o melhor entrevistado que existe. Pô. Putz. É o do cara que acabou de falecer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu esqueci. Não, não. Não, não. É do Johnny Watts. É do Johnny Watts. É perdoável, mas vamos em frente. Tommy Lee. Tommy Lee? Tommy Lee. Tommy Lee. Tommy Lee, Motley Crue. Agora tá tendo uma série que é muito bacana e curiosa. É do U2. Não, não é do U2. Não é do U2. Não. Não, não. Não, não. É do Van Halen. Ah, é do Van Halen. Vai, é isso aí. Parece o Roger Taylor. Não, fez carreira solo, gente. É o Phil Collins. Phil Collins, falei. Ele falou em tempo? Falei, falei. Ok. Ok. Não sei quem é bumbu duplo. É o do Scorpions. Ele tocou no Guns também. Mark Soros. Mark Soros, vai. Ainda dá. É isso aí. Phil Collins, não. Não, não. Não sei. AC DC, o Paul Rudd, gente. Dave Grohl. Opa. Se não passou a acertar, se eu deu o Nirvana, fora o Dave Grohl. Aí sim. Ring of Star. Ring of Star, Beatles. Você já tinha até sugerido ali, pontuou também. É do Kiss. É do Kiss. Como é o nome do baterista? O Stanley, não. O Stanley. Oi, oi, oi. Eric Carr. Eric Singer. Esse aí, antigo, do The Who. The Who, é. Outs, não sei. The Who. Ele é clássico. Botou o nome dele no pop. Kit Moon, Kit Moon. Você sabia, meu áudio, pra terminar. Não, não. Esse é o Jazz ali. Esse é uma pegadinha. É o Buddy Rich. Bom, muito bem. A gente conferiu lá. Foram realmente seis acertos. Não deu pra responder aquela no tempo ali. Diga, Carla. O Fábio, ele tava afim de escolher essa categoria. E aí, tá satisfeito, Fábio? Você teria se dado bem, não? Olha, a gente acertou um... Acho que na média também, seis, sete. Seis ali? Ele errou o Ringo Starr. Ele tava fazendo gracinha perto dos outros. Ele não sabia que era o Ringo Starr. Qual é a coisa boa de você trazer seu amigo pra cá? Porque você vê, só demonstrações de carinho. Ele não sabia que era o Ringo Starr. Eu falei, Fábio, eu vou te dar uma voadora. Pelo amor. Mas os outros tantos, ele acertaria. A gente tem, então, agora com vocês... Ale, Valdir, quatro categorias pra vocês. Boxeadores, forrozeiros, capa de revistas, bigodos, celebridades, gente conhecida com bigode. Quem gosta de música e de forró são caras conhecidos, vozes conhecidas, inclusive. E se você gosta muito de esporte, Valdir, é o caso? Boxe é uma paixão? Não, exatamente. Então? Já foi. Já foi. Mas, bom, talvez tenha uns... Não quero falar, mas tem uns antigos ali. Sabe o que o pessoal reclama na rede social? Que eu dou muita dica que eu faço isso. Não, é verdade. Eu sou super rigoroso aqui. Não é? Acabou a moleza. Vai, Ale. Ale, Valdir. Vai, Ale. Forrozeiros. Forrozeiros. É uma boa categoria. Quinze forrozeiros pra vocês. Agora. Aviões do forro. É, mas é o cara do aviões. É o... É o... É o Xande. O Xande avião. O Wesley Safadão. Sai do zero! E... Linda. Era do aviões também? Ela também, é. Então, mas ela é a... Solange Almeida ali. Tava no Faustão. Com o Zaguinha. Não. Não. Com o Zagão. Não, também da Sanfona, mas ele é... Dominguinhos. Né? Pava todo mundo. Essa linda adoro. Marido do meu Rio Grande do Norte. Ela é a... Marcia Felipe! Eu já adoro. Esse mais novinho, bombado no Brasil. É, eu... Você já viu a cara dele? Já vi. Ele é o Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. É. Esse aí. Eu só conheço pela voz. Ele morreu, né? Isso. Também muito querido no Brasil todo. Gabriel Diniz. Eita. Asbozaga. Agora... Boa! Aí! Voltou de novo. Tem mais aí. Grande... Alceu Valença. Grande Alceu Valença. Boa, Lê. Vai pontuando, vai pontuando. E... Também, geração Manova, é claro. Manoval. Manoval. E essa aí. É o Marramalho. Entrevisei ela hoje. Beijo, obrigado. Obrigado, Elba. Tava excelente. Ei! Esse aí. Morreu ela. Engraçado, brincalhão. Da barriga. Da barriga, esse. Genival Lacerda, né? Vai, tem mais três aí pra vocês. Também, geração Nova. Linda, absolutamente linda. Ela é a... Michelle Andrade. E... Esse é o Vaqueiro. Não, o Vaqueiro já foi. Esse é o... João Gomes. Tô querendo te beijar. Aí. E pra... Esse aí, conhecidíssimo. Super conhecido. É mesmo? É o... Au! Cãozinho nos teclados. Preca, minha. Ó, é o seguinte. Vocês conhecem, vocês sabem. Tá aqui, mas na hora não vem. Não. Né? Pontuaram. Saíram do zero, que é a coisa mais importante, aquela confiança. Não foi um super 15 nomes, porque muita gente, né? Não teve aquela gabaritação, assim, aquela gabaritada, né, Carla? Teve, Zeca. Mas vou dizer, eles escolheram as categorias mais difíceis, se não me engano, né? Bateristas gringos. Nossa, assim, ó, difícil. Eu falei pra ser capaz de revista. 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 Super ousado. Como é que a gente ficou de placar? Vamos lá. Felipe e Vinícius, 60 pontos. Ale e Valdir saíram do zero, gente. 40 pontos. Isso já dá uma alegria, já dá uma alegria. E o Fábio e o Danilo também, 60 na caixa. Já dá uma alegria na pessoa. Isso é muito bom. Delícia para o placar. Total de... 180. Abrindo bem ali, Felipe e Vinícius agora. Ale e Valdir, 40. E Fábio e o Danilo, 60, né? Dentro das suas previsões e expectativas, Fábio, você já estaria com quantos pontos agora? Ah, 300. 300. Eu vi o PowerPoint. Eu vi o PowerPoint. Não, não era tão ousado. Ó, Zé, deixa eu contar uma coisa. Ele ficou de sexta à noite até hoje de manhã falando, você leu o PowerPoint? Você viu que eu te mandei? Eu falei, deixa eu ter final de semana, Fábio. Ó, mas... Ele me deu sossego. Mas, Danilão, não põe nas costas dele, porque também não vi você ajudar muito aqui, tá? Só quero isso, tá? Só quero deixar de cara isso. Vamos em frente, porque agora também é hora de pontuar. Ainda tem muito ponto até para virar o jogo de vocês em cima dele. Então, está na hora do The Match. Então, olha, já está dando match aqui o...